Não, mas tem que ser casal de verdade. Mas dando aquela encoxada gostosa. Só que os atores têm que fazer um negócio meio bizarro, porque a cena de sexo, às vezes, né, o cara vai lá, se empolga, a menina tem que, a moça tem que colar tipo um absorvente, porque rolam as escapadas ali. Ai, meu Deus do céu! Uau! Que tem isso! Só uma curiosidade pra você, que gosta de cultura. Agora, voltando ao nosso casal aqui em questão, nós temos um making of, pra vocês que estão apaixonados pelo casal. Vamos ver. O que você faz com uma pessoa que não é o seu namorado ou o seu marido, né? É, fica mais técnico, né? É, e aí você fica meio com vergonha de pôr... Ai, com licença, hein? Pôr mão na sua barriga, tá? Dá licença, opa, no peito. Opa, opa, com licença, hein? Aí, treme. Aí você sai meio... Eu quero dizer a senhora, ela, assim, nós estamos sentindo muito bem. Então, vai pensando, continua pensando naquela enquete que a gente jogou, qual é o casal babado que você gostaria de ver no ensaio, assim, hum... Ai, posso falar? Posso cortar um... Citar mais um? Não, cortar um casal, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro que a gente vai ler. Ah, tá. Robert Pattinson e Cristina Stewart. Eu ia falar de Austin Bieber e Selena Gomez. É, tá. Pensa num casal mais elaborado, um casal que a gente não comenta tanto aqui. De repente, inventa um casal. É, então, tá. Pode inventar casal. E quando vocês inventam um casal bacana ou lembram de algum... É interessante. Vamos de moves like Jagger. Vamos dançar bastante. Com licença, hein, o hormônio na sua barriga, tá? Dá licença. Opa, no peito. Opa, opa, com licença, hein? Opa, 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 opa aquela coisinha. Aí você sai... E aí você sai... E aí E aí E aí Obrigado.